Cansei hein, fui correr Salve salve manada, bem vindos a mais um vídeo neste canalzinho predilcre E hoje como vocês já viram no título cara, não vamos ter review, não é drops Vamos falar do sorteio que o Mamute está oferecendo pra vocês Eu não canso de falar e vou repetir Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal desde que o canal foi na fase solo Se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui pra você ver O Facebook cresceu pra caramba, está com mais de 20 mil joinhas lá na nossa página Instagram, Twitter, tudo está crescendo aos pouquinhos E eu não estou reclamando, estou muito feliz de verdade Qualquer tipo de crescimento dentro das mídias, do que eu produzo aqui Já fico extremamente feliz de verdade Então quando vocês participam, quando vocês compartilham, comentam Não gostei ou não gostei Estão participando, entendeu? Eu realmente gosto, não é papo furado Isso que é o combustível que faz o Mamute continuar andando Baby steps, mas andando O que eu quero fazer neste sorteio? Presta atenção em ver esse vídeo bacana, lindo, maravilhoso até o final Eu quero dar um boost no canal chicante O canal está basicamente hoje com 4 mil inscritos e alguns quebrados lá E eu quero chegar na impressionante marca de 10 mil inscritos É coisa pra caceta Porque eu quero dobrar e botar um plus E também quero presentear a vocês Então por que não juntar o útil ao agradável Como diz o nosso queridíssimo Rocha Mas eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar Agora você tem que me ajudar a te ajudar O sorteio basicamente só vai acontecer Quando atingirmos essa marca aqui no canal De 10 mil inscritos Então não tem data Quando chegar, chegou Aguarde com o VIP City Como que você faz pra participar? Você pega este videozinho Que está passando agora Compartilha no seu Facebook E marca dois amigos Você também tem que se inscrever no canal, tá bom? Os teus amigos se quiser se inscrevam Mas você que está participando tem que se inscrever E deixar aqui nos comentários deste vídeo Qualquer frase relacionada Tipo, eu quero participar, vou estar dentro Estou participando, qualquer merda assim Porque eu preciso do teu nomezinho aqui O resto, deixa com o papai Que o papai resolve, tá bom? Como que vai sortear Qual vai ser o momento Se eu vou escrever em papelzinho Se eu vou escrever isso num software Eu não sei Mas eu vou dar um jeito E vai ser de maneira justa Eu não vou escolher Não vai ser Tá, tá, confia Confia no pai Quais são os prêmios desse sorteio ousado Que eu trouxe hoje pra vocês? Por enquanto Nós temos Panini me enviou Deadpool Caçador de Almas, tá? Ainda está lacrado Porque eu já estava pensando em sorteá-lo Desde que ele chegou aqui em meus braços Cavaleiro das Trevas também me enviado pra Panini Beijo Panini Você está ajudando este canal Cavaleiro das Trevas Eu dou dois pés no peito de vocês Com este Calvin e Aroldo Esse box Com três chaprocas Só do Calvin e do Aroldo Tá bom? Tá, tá bom Recebi isso aqui Vocês podem ver Está lacrado, tá? E eu vou botar nesse sorteio, cara Isso aqui Quem, quem Quem conhece sabe, meu irmão Isso aqui não é pra qualquer um, não Por enquanto Temos todos esses prêmios Que já são Que já são Fantásticos Como eu diria Tiririca Provavelmente Assim 99% de chance Que esses prêmios irão aumentar Que a gente vai botar mais coisas Que eu estou conversando aí Com uma rapaziada Provavelmente Mesmo Vamos ter mais prêmios Vai ser um ganhador só? Serão dois? Três? Eu não sei Estou pensando ainda Maquinando O que importa é que o sorteio já está rolando E que você já pode Estar concorrendo a estas maravilhas, meu irmão Inteiramente de grátis Agora, tirando toda palhaçada Mais uma vez Obrigado mesmo Por mais que em tudo sorteio Também seja O crescimento do canal De verdade Pra agradecer Todo mundo que acompanha Eu já falei no início do vídeo Mas eu Mas isso aí eu gostaria de repetir mesmo Tá bom? Beijo no coração de vocês Obrigado por você ter assistido até aqui Obrigado por você continuar acompanhando Tá? Então Participem Compartilhem Vamos fazer uma multi Chegar a esta marca Tá bom? Foi mal Se o vídeo ficou longo Mas eu queria explicar tudo bem Vem Tintim por Tintim Valeu Vamos nessa caminhada Vem comigo Hoje Eu não vou nem perder meu tempo, né? Seja tão ligado Vocês tem que fazer Tchau